V8 na pista maltratando os criticante Causando inveja até em quem tem mais que eu Chapadão de fé mesmo sendo um tanto errante Os menino Nutella quando tromba nós fudeu Mas continência que nós fana com a presença Milianos de batalha, regredi jamais Não é só dinheiro, nós tem visão e vivência Desapressando pela transparência, quero paz Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganguei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganguei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador É, NK na voz e no som, ah, Didi Nenê Tá administrando, vamo que vamo V8 na pista, maltratando os criticante Causando inveja até em quem tem mais que eu Chapa dão de fé, mesmo sendo um tanto errante Os menino Nutella, quando tromba, nós futeu Mas continência que nós fala com a presença Milianos de batalha, regredi jamais Não é só dinheiro, nós tem visão e vivência Desapressando pela transparência, quero paz Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganguei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo administrador Se eu tenho ouro, foi Jesus que me emprestou Se eu tenho prata, foi Jesus que me emprestou Te enganguei, cantei de quebrada e quebrada na terra Não levo nada, sigo o administrador É, é NK na voz e no som Ah, Didier Nenê, tá administrando Vamos que vamos Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do Didier Nenê, tá? Deus me livre, socorro Pô, pudeu, madinha